E a população já pode visitar a Mostra Fotográfica Liberdade no Salão Angelim da Biblioteca da FURB. A exposição faz parte da atividade de encerramento do curso sequencial de fotografia da FURB da turma de 2014. A mostra permanece aberta à visitação até o dia 15 de fevereiro de 2015. A mostra é resultado de seis meses de estudos dos novos fotógrafos e traz 30 imagens produzidas pelos 15 alunos do curso em diferentes temáticas, assuntos, técnicas, estilos e linguagens.